Fim de ano na Record. O especial sertanejo traz uma grande surpresa de Natal. O Papai Noel nos trouxe de presente João Paulo e Daniel. Participação do novo talento Rony Mota. Um programa de puro sucesso. Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei no seu coração, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei. João Paulo e Daniel, no especial sertanejo. Próxima quarta, nove e meia da noite.